Música Primeiro dia, Casa de Criadores, 27ª edição e a gente veio curtir os estilos masculinos para o neônico.com A Ader Metropole veio trazendo o tema Egito e vamos ver o que ele consegue inovar com isso Música Com o Mário a gente queria saber, tipo, tu acha que a tua marca é quase um padrinho para a gente, o neônico, está sempre nos ajudando, sempre nos apoiando. A Ader Metropole é neônico? Absolutamente, eu não tenho a menor coisa É... eu acho que os neônicos são os meninos da Ader Metropole, literalmente, material de neônico. Que, na verdade, era a veia mais diferente que eu podia pegar da coleção anterior, que era completamente conceitual. Música Se você olhar, vocês são muito leves, é tudo muito confortável, muito aconchegante, e ela é pensada conceitualmente, mesmo sendo uma coleção comercial, conceitualmente, para ser muito aconchegante, diferente da anterior, que ela era muito agressiva, e para trazer as pessoas mais próximas mesmo. Música Música Quando o Mário fez o convite para a gente, já mais um tempinho, foi logo que ele começou a pensar na coleção, a gente ficou super feliz, foi o nosso primeiro trabalho como stylist para a Cifra de Chile, então, assim, você fica um pouco tensa, mas o Mário, ao mesmo tempo, a gente conversou muito antes, ele mostrou toda a ideia da coleção, ele mostrou, então, desde o começo, a gente vai acompanhando a evolução da coleção, então, isso facilita muito para a gente na hora de montar, de editar, né, então, foi mais fácil. Música 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 Filho ideal Shalom ou masculin Sexy by you Sexta, 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 sexta. Sexta, 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 sexta. Parabéns!